Isso daí varia muito, inclusive dentro de um mesmo banco. E é por isso mesmo que a gente fez esse simulador e comparador de empréstimos no jurosbaixos.com.br. A gente já pesquisa para você em vários bancos e te retorna onde você foi aprovado, com as taxas e o valor certinho das parcelas que você vai pagar. Só para você ter noção, os juros de um empréstimo podem variar de 1% ao mês até 18% ao mês, às vezes até mais. Então, tanto os juros quanto a parcela que você vai pagar vão depender muito do tipo de empréstimo que você está pegando e também da sua nota de crédito.